Subiu ao contrário, subiu ao contrário e virou a faca de cinto. Subiu ao contrário, subiu ao contrário e virou a faca de cinto. Subiu ao contrário, subiu ao contrário e virou a faca de cinto. Subiu ao contrário, subiu ao contrário e virou a faca de cinto. Subiu ao contrário, subiu ao contrário e virou a faca de cinto. Subiu ao contrário, subiu ao contrário e virou a faca de cinto. Subiu ao contrário, subiu ao contrário e virou a faca de cinto. Subiu ao contrário, subiu ao contrário e virou a faca de cinto. Subiu ao contrário, subiu ao contrário e virou a faca de cinto. Subiu ao contrário, subiu ao contrário e virou a faca de cinto. Subiu ao contrário, subiu ao contrário e virou a faca de cinto. Subiu ao contrário, subiu ao contrário e virou a faca de cinto. Subiu ao contrário, subiu ao contrário e virou a faca de cinto. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Vamos lá!